E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, eu trago pra vocês comentários sobre o trailer da Smoothie no Pirate Warriors 4 e também sobre Fairy TRPG, a gente recebeu diversos novos detalhes sobre a mecânica de transformação do jogo e também os trajes da edição digital deluxe e pré-venda, a gente vai falar de tudo isso aqui, mas indo por partes como sempre, primeiro com o jogo de One Piece, nós temos um trailer da DLC da Smoothie, então dá pra gente conferir o moveset dela finalmente, mostrando um ataque aéreo que foca na implosão daquele líquido, que é a habilidade dessa personagem, então parece ser um ataque aéreo bem interessante, porque ele vai meio que puxar um pouquinho esses inimigos, então isso é legal, e a gente também vê uma animação dela utilizando o que aparenta ser um power-up, né? Pelo esquema de animação, lembra muito quando no jogo base você pega um personagem e aumenta, por exemplo, o ataque dele ou a velocidade, embora depois corte para uma outra ação, mas eu acho que é questão do corte mesmo do trailer, inclusive até o site oficial, ele fala que ela vai poder coletar o líquido dos inimigos e transformar isso em melhorias nos próprios ataques, então eu acho que esse ataque aqui, ele faz uma referência a essa citação. E sobre os movimentos padrão dela, ela vai ter vários ataques de área, utilizando tanto o líquido como também a espada, então ela acaba sendo aquela personagem ali de ataques que vão ter um alcance bem considerável, muito recomendada para controles de multidão, digamos assim. Ela também poderá transformar, então ela aumenta tanto o tamanho dela, como também intensifica a força dos ataques de líquido, então vocês podem perceber que fica muito mais massivo, até com jatos de água caindo ali do céu, então vai ser uma transformação até diferenciada, apesar do movimento que ela está fazendo lembrar o seu movimento padrão, então não deve ser aquela transformação que muda o moveset por completo, mas ainda sim é você ver um certo diferencial, pelo menos avaliando o trailer aqui, mas se mudar completamente o moveset, eu acharia interessante também. E ela tem um ataque em Musou, que vai ser um corte de espada. No geral, se você compara com o resto do movilist dela, é o mais simples, né? Não tem tanta animação ali, só se eles estão escondendo alguma coisa para quando a DLC sair, né? Não está a animação completa, mas o moveset inteiro eu achei bem interessante, muito bem feito, bem animado, menos esse especial aqui que não ficou lá essas coisas, mas ela me aparente ser uma personagem que mantém aquela base de qualidade do que a gente viu no jogo original e incrementa em algumas coisinhas, até dando essa possibilidade de transformação, porque eu até estava imaginando que ela seria transformável apenas no ataque Musou, depois ela voltava para a variação normal, mas podendo transformar, acho que é melhor ainda. E só lembrando que ela faz parte do pacote de personagens 1, né? O Chapter Pack 1, que vai incluir ela, Judge e o Cracker. Vai ser disponibilizado no verão americano, que é justamente até agosto. A gente já está nessa temporada dos Estados Unidos. Então, realmente, vamos esperar aí para uma data de lançamento mais precisa e dá até para ver a arte, mostrando que os demais personagens também serão comercializados dentro de pacotes maiores. Então, vai ser pacote de personagens 1, 2 e 3, fechando o Season Pass do Pirate Warriors 4. E agora sobre o Fairy Tail, a gente recebeu diversas novas imagens apresentando mecânicas do jogo. Uma delas é a Unison Hide, que vai ser aquela magia conjunta que a gente vê dentro da obra original sendo apresentada no jogo. Então, a gente terá tanto as combinações canônicas do anime e do mangá, como também combinações originais, que aparente ser o caso dessa combinação que a gente está vendo do Natsu e a Lucy, né? Até acho que é a Lucy aqui, mas o traje, pelo menos, eu não estou lembrando. Então, se vocês lembrarem desse traje do anime, comenta aí. Mas também tem até a possibilidade dele ser um traje original. Realmente não sei, mas é uma combinação que a gente não viu no anime, né? Envolvendo o Natsu. Também falaram mais da mecânica de magias extremas, né? Que vai ser justamente uma ajuda de um personagem não jogável. E no caso, a gente tem algumas já confirmadas, como a Kana utilizando o Fairy Glitter para acabar com os inimigos. E o Makarov utilizando a magia da forma gigante. Então, essa forma do Makarov, ela vai estar disponível no jogo. O que eu achei bem interessante e não tinha sido divulgado até então. E também teremos o Exceed Special, né? Que vai envolver os personagens Exceed, né? Que são mascotes do universo de Fairy Tail. E eles vão poder te ajudar dentro de momentos de perigo da sua páreo. O que é bem interessante. E assim, deve funcionar bem como aquelas mecânicas de RPG. Que você está com pouca vida. Aí, do nada, alguma coisa aparece para te ajudar, né? Eu até tinha visto isso dentro do último trailer. Mas estava aparentando ser algo de uma cutscene. Mas agora fica claro que realmente é uma mecânica de combate mesmo. E eles ainda falaram sobre a mecânica de despertar do jogo, né? Que ela vai funcionar também como uma mecânica de transformação. Então, você tem uma barra de despertar que será apresentada no meio da luta. Ela é para a páreo inteira, ou seja, seu grupo inteiro. E quando ela estiver cheia, os personagens poderão despertar. E é dito que todos os personagens do jogo, eles vão ter algum tipo de mecânica de despertar poderes. Então, eles receberão boost nas magias e também mudança de modo. Só que essa mudança de modo, para ser aquela mais cosmética, ou seja, uma transformação mesmo. Eu acredito que vai ser restrita apenas a alguns personagens. Como é o caso do Gadiel ou o Gadiro, né? Como é chamado em japonês. Então, a gente vai ter aquela transformação dele do dragão de ferro. Que é bem legal. E eu acho até que aquela da Wendy, que a gente viu no último trailer. Da forma Dragon Force. Também estará disponível dentro dessas mecânicas de transformação. E também foi divulgado mais imagens daqueles trajes da edição Deluxe. E também do traje promocional de pré-venda. Então, no caso da edição Deluxe primeiro. A gente tem os trajes dos grandes jogos mágicos. Que estarão disponíveis para Natsu, Lucy, Grey, Erza e Wendy. Então, se você comprar essa edição, eles vão estar ali. E são trajes canônicos. Eu até já critiquei um pouquinho aqui no canal. Porque eu acho que poderia vir no jogo base. Se eles queriam fazer um extra de edição Deluxe. Que seria melhor um traje fanservice, um crossover ou algo assim. Era muito mais justificável, pelo menos ao meu ver. E a gente também tem aquele traje do Atelier Erza. Que é um crossover entre Fairy Tail e esse jogo também do mesmo estúdio. Então, eles pegam o traje da protagonista do último jogo de Atelier. E colocam na luz. É um traje muito bonito visualmente. É um design até muito elogiado ali. Quando divulgaram o novo jogo de Atelier. Fora que muita gente comprou pelo visual da protagonista também. Até virou um meme ali na gringa. E a gente também tem o traje Miss Fairy Tail. Que aqui já é o traje de pré-venda do jogo. E também em tempo limitado. Então, se você compra o jogo até o dia 13 de agosto. Segundo a Playstation Store. Você ainda vai receber esse traje. Então, inclui tanto quem comprou na pré-venda. Como também quem vai comprar nas primeiras semanas do título. Então, sobre Fairy Tail. É basicamente isso. São informações legais. Mostrando que eles ainda estão escondendo uma coisa ou outra. Para trazer uma surpresa para o consumidor. E ao mesmo tempo. Eu sinto que eu sei o essencial de Fairy Tail. Cobrindo o jogo até então. O que é legal. Porque se você pega outros jogos. Outros tipos de marketing. Às vezes estraga muito a surpresa. Então, eles fizeram um marketing que divulga aquilo que a gente tem que saber. E ao mesmo tempo. Não divulga demais do jogo. Mostrando detalhes demais. Então, no mais é isso. Abraço. Ficando por aqui. E até a próxima, jovens. Fui. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON